Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal Que é vlog Primeiro vídeo Do canal Então não se incomoda Que os meninos estão assistindo Lá a música Então galera Hoje eu vim trazer um vlog muito normal A noite 9 horas pra sei lá Então galera Já deixa o seu like Se inscreva aí embaixo E toque no sininho das notificações Pra você não perder nenhuma notificação Que o vídeo está super legal Então Vamos Então Se você quiser assistir Vem comigo Voltei galera Ó Olha o que eles estão assistindo Deixa eu mostrar Qual é o seu letícia Tá focando? Não É Gente se inscreve no canal Unicorns TV Diga aí Vai É gente Vou deixar o link De um vídeo Que a gente segue Ó Dá ideia Como deixar É Deixa Vai Deixa eu ver Pera aí Deixa nos comentários Se Como Eu chorei Eu chorei Mostrar aqui os meninos Cantando Ei meninos Diga oi pro vídeo Alá Galerinho Mais uma vez Aí com você Olha Aqui Olha Aqui Peraí 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 Digu digu É pra ver como é Como é Como é Como é Digu 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 Bota aqui a música A minha primeira Digu 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 Por favor Eu quero ver Olha aí galera Uuuuh Olha Olha Então Sai daí Sai daí Tá fazendo bagunça De lá pra fora Rapaz Eu não boto Por ver Da minha música Vou jogar Como é Rapaz Vamos lá Vamos Estar Se não O vlog Rapaz Que 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 Galera Eu Vou Ali Galera Voltei Aqui Olha Cadê Um Delis Olha 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 O menino Digu 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 Pera 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 Raça Negra Viado Salve Eu brincando nem é ninguém Peraí, peraí, quem é fiado aqui e você é sapatona Eu não tô falando de você Galera, olha Tira urgente É mentira dela Bem na sua cara Bem na sua cara Sai daqui, daí você é boliçoso Joga lá em cima da cama Joga lá em cima da cama Sai daqui Gente, eu vou chegar aqui Gente, eu vou chegar Quem que é? Galera Quem que é? Eu Olha como é boa Eu amo Eu amo Eu também amo o dançamento hoje Vai na escola E agora? Eu nunca tenho vontade de eu te ver Você não gosta Eu também nem outra leva a porta Então me ajuda a segurar Seu pata é o tarilante Eu já vou Não, eu já vou Vou embora Galera, nós vamos Vamos Lá pra casa da Letícia, né? Ó, tá escuro porque nós temos aqui no escuro Gente, bora correndo! Bora correndo! Bora correndo! Galera, tá muito escuro Eu vou jogar Ah, ah E rebolar Ah, ah Eu tô linda Galera, você tá indo pra lá? Tô linda pra beijar na boca Então pare que tem muita gente Não, então vai ganhando Seu amor Galera Vai vão Não, não vai brincar sabe de quê? Seu amor Marcos Mal para brincar sabe de quê? Rapaz, o meu cheguei Marcos 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 Vai brincar sim É, por exemplo, leão Deixa eu ver pra brincar sim Leão Leão O leão não bebe água Quem bebe, ela girava Bora Ah, que chato Despacito Despacito Sim Agravou sim Ótimo Tem uma parede assim Eu amei ela Desce De castigo Esse vídeo Vai ficar comigo Eu quero que você Aprenda tudo De castigo Que Eu já sei Descastigo Galera, não sei cantar direito Não Então galera O vlog vai ficar por aqui Então espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Fui